A CIDADE NO BRASIL As Suas promessas eternas alcançamos Em Seu amor unidos a Deus vamos servir Em Seu amor unidos a Deus vamos servir Se peregrinando combate nós tivemos A mão do Senhor por graça nos livrará E contra a força por mal nós lutaremos Servindo a Deus conselho, ajuda nos dará Servindo a Deus conselho, ajuda nos dará Puxa eterna, eterna fortaleza Por fé nós vivemos no Teu grande amor Fizeste-nos dignos da celestial riqueza Pois todo nosso bem vem de Ti, ó Redentor Pois todo nosso bem vem de Ti, ó Redentor Amém Amém Amém